Qual é a diferença deste espetáculo da Paixão de Cristo, este ano, 2014, do que os anos anteriores? Este ano, a Prefeitura Municipal de Macaia, através da Fundação Macaia de Cultura, eles fizeram um edital, já tinha esse edital, mas dessa vez eles fizeram um edital com mais exigências do que os editais passados. Essas exigências que seria trazer atores e diretores renomados, pessoas que estão no mercado atualmente, e fazendo trabalhos novos nas capitais. E foi muito bem recebido isso e, por sorte, ou por talento, ou por proposta, a Triunfo Produções ganhou essa licitação, ganhou esse edital. E nós estamos cumprindo exatamente todas as exigências que o edital tinha. E essas exigências acabou se transformando num grande barato de poder ter essa relação com esses atores, com esses diretores, com pessoas que estão trabalhando com frequência, que têm o exercício da atuação, o exercício da direção. Então, o que acontece? A comunidade artística macanhense recebeu perfeitamente, com muita sede, com muita alegria, todo esse pessoal que nós trouxemos. Então, está havendo essa troca. Mais do que uma troca, eu acho que está havendo uma comunicação entre eles, uma comunicação e uma responsabilidade artística. Porque, quando você traz pessoas que não são do nosso meio, existe uma certa curiosidade, existe uma certa afinidade de querer saber como fazer, como eles fazem, por que fazem. E nós tivemos pouco tempo, mas o tempo foi muito intenso. Tanto com os diretores, eu trouxe três diretores. Diretores de palco, diretor de interpretação de ator e diretor que desenha de agramação total do espetáculo. Então, eu tenho três. Estamos dando à comunidade artística macanhense três elementos para poder formar um só espetáculo. Então, nós estamos entregando a eles um material muito legal, um material de vivência. Mesmo com pouco tempo que nós tivemos para poder realizar isso, o exercício do ator de Macaense foi fantástico, porque eles viram que eles estavam com três diretores, que estavam dando a eles, nutrindo eles de tudo, então não tinha dúvida. Eles foram, se entregaram. Eles se entregaram e falaram, vamos nessa. Então, quer dizer, houve essa comunicação. As atrizes chegaram, foi tão interessante isso, porque havia uma perspectiva, uma ansiedade do elenco daqui, que está chegando gente. Quando chegou, elas estavam nervosas. Elas falaram, meu Deus, que gente legal. Olha esse lá, olha o que ele está fazendo, olha que bacana esse ator. Então, começou essa comunhão. Foi uma comunhão, exatamente isso. Uma comunhão entre os atores, diretores de fóreos daqui. Acho que a parceria está perfeita. A Fundação Maquiagem de Cultura tem dado um apoio, gente, incondicional, bacana, para a gente poder realizar isso. Estreamos amanhã, às 20h30. Esperamos todos.